Eu acabei realmente tendo um lance com o Xande durante as gravações. Mas vocês começaram a ficar durante o filme ou depois? Foi durante. Ah, então era mais fácil. É. Fazer as cenas. Então, aí a gente postulava muitas coisas juntas e a galera falava, é marketing, gente, não acredita. E eu sempre tive muita raiva disso, porque eu nunca fiz casal marketing. Nunca. E eu conhecia pessoas que faziam e eu nunca achei isso certo. Quem que fazia? Ai, algumas pessoas aí do meio. Você não conhece ninguém? Não conhece ninguém, Lucas? Sempre tem, né? É, fala você primeiro. Não, primeiro você é primeiro. Você fala um nome, você fala outro? Não. Ah, claro. Mas tem gente conhecida? É, conhecida. É. Que trabalhou com você. Não, não sei. Não é Larissa Manoela não, né? Não. Mas aí, enfim, acabou que a gente postava muita coisa junto e a galera achava que era marketing, mas nunca foi. A gente realmente teve um lance. Paixão. Paixão acaba, né? Acaba. É, e foi uma paixão. Graças a Deus acaba também, né?